Viva Viva Tudo começou, há um tempo atrás Na ilha do sol, destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou, há um tempo atrás Na ilha do sol, destino te mandou de volta Para o meu cais No coração ficou, lembrança de nós dois Como querida teta, como tatuagem Oh, mil e uma, mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num ruim abandonado, numa grande alta astral Rai e rola de um estágio, tudo rola Viu estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Há um tempo atrás Na ilha do sol, destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou, há um tempo atrás Na ilha do sol, destino te mandou de volta Para o meu cais Para o meu cais Rai e rola de um estágio, tudo rola Mil estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol 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 Na ilha do sol